O jogo acontece às 9 da noite na tela da TV Cidade Verde, Brasil e Peru se enfrentam pela Copa América, Copa América, Copa América 2021, segunda rodada, hoje Brasil e Peru, vamos lembrar que Brasil ganhou o primeiro jogo da Venezuela 3 a 0 e hoje contra o Peru meu palpite é 3 a 0 também, Brasil ganha, gol de Gabigol, Neymar, não é verdade? O time vai bem. Também tem às 18 horas pela Copa América, Colômbia enfrentando a Venezuela, nesse jogo Colômbia é favorito, mas vamos ver o que vai dar nessa partida entre Colômbia e Venezuela, deixa eu acionar Didmo de Castro, está aqui na tela para a gente, Didmo, desde os tempos de Didi Folha Seca, o Brasil enfrenta o Peru em grandes competições como foi na Copa de 70, ele como treinador da seleção peruana, Didi e o Brasil lá com Zagallo no seu banco de reservas. É um confronto que tem história, apesar do favoritismo do Brasil, né Didmo de Castro? Boa tarde. Boa tarde, Joel, São Torcida Piauiense, você falou em Folha Seca, o grande Valdir Pereira Didi, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, como foi exatamente contra o Peru no Maracanã, que o Brasil conquistou a vaga para a Copa do Mundo de 58 na Suécia, a primeira conquista brasileira. O Brasil empatou em Lima 1x1 e no jogo realizado no Maracanã, foi 1x0 para o Brasil, gol de Didi, Joel, cobrando falta na famosa Folha Seca para o Brasil. Agora, hoje à noite, Brasil é amplo favorito, evidentemente. Na Copa América não dá para medir as possibilidades, o Brasil perdeu um jogo, ganhou de 3x0 da Venezuela e o Peru faz a estreia hoje à noite. Porém, tivemos eliminatórias da Copa do Mundo que estão em andamento, eliminatórias sul-americanas. A seleção peruana fez 6 jogos, dos 6 ganhou 1, empatou mais 1 e perdeu 4. É a lanterna, é a décima colocada na classificação entre as equipes da América do Sul. E em Lima, o Brasil ganhou de 4 tentos a 2. Então, a superioridade brasileira é muito grande. Mas vamos esperar o jogo, não é, Joel? Vamos esperar o que vai acontecer hoje lá no estádio de Engenhão. Outro detalhe, futebol tem suas histórias, Joel. Você lembrou há pouco, aí no material lá de São Paulo, o pessoal lembrou que jogadores do Brasil pintaram o cabelo de branco no jogo de hoje à noite. Eu lembrei que numa final de campeonato brasileiro, Santos e Botafogo, no estado do Pacaembu, em São Paulo, os jogadores do Santos pintaram o cabelo, disseram que iriam comemorar a conquista do título de cabelo pintado. Tudo, todos iguais praticamente. Aí o jogo foi empate e quem comemorou foi o Botafogo de Túlio e companhia. Aquele que perdeu com o Cori Sabade, Floriano, Alô, o Ellison, no Albertão por 1 a 0. Uma outra informação, outro detalhe de história do futebol. Nós vamos ter aí o Gabigol e o Deymar. Vamos jogar os dois hoje à noite. Dois grandes atacantes. Será que vai funcionar bem? Porque o futebol tem muita ciumada. Nós lembramos você, como o rubro negro, lembra que o Flamengo formou o ataque dos sonhos. Edmundo, Romário e Sávio. Não deu nada certo, porque essa ciumada era grande. O Romário chegou a dizer que o Edmundo está chegando agora e já quer sentar na janela, hein? Pois é, esse negócio de trio imbatível, melhor ataque do mundo, não deu certo. Não deu certo o quadrado mágico de 2006. Vocês vão lembrar, Adriano, Kaká, Ronaldinho, Gaúcho e Ronaldo. Não deu certo, Dini? Ou estou errado? Não, não deu certo, não. E você sabe um detalhe que eu li numa entrevista do Filipão, na Copa Coreia-Japão, que o Brasil ganhou aquela Copa de maneira brilhante. Mas as coisas não andavam bem entre o Ronaldo Fenômeno e o Rivaldo. Foi preciso o Filipão puxar a orelha de um e do outro para poder acalmar os ânimos. É, porque tem que se abraçar logo, senão os dois saem eliminados, abraçados, se não se entender. O futebol é assim. E o Dídimo lembrou de quando, em 1995, o time do Botafogo venceu lá no Pacaembu, o time do Santos. E teve aquele caso também da final contra o Corinthians, Palmeiras e Corinthians, que os palmeirenses pintaram o cabelo de verde. Pintaram o cabelo de verde e a festa foi corintiana, Dídimo de Castro. Então, nada de superstição, nem de pintar cabelo, coisa nenhuma. Jogar a bola para ver se consegue vencer o time do Peru. Lembra disso, Dídimo? É, lembro. Realmente aconteceu. Isso não ajuda em nada no futebol. Os jogadores gostam dessas coisas e tal. A imprensa gosta mais ainda, né? São páginas e mais páginas. Horário de TV, de rádio. É normal, é natural que isso aconteça. Mas não funciona no campo, não. Funcionando no campo é quem joga mais bola, né? E é o que nós esperamos hoje. Que o Brasil jogue mais e obtenha a segunda vitória na Copa América. É verdade. Deu muito, foi confusão. Edilson, Capetinha e Paulo Nunes saíram brigando lá. Agora eu vou trazer informações, Dídimo de Castro, sobre a seleção olímpica do Brasil. Saiu a convocação da seleção olímpica. Quero o seu comentário, Dídimo de Castro. Aí está a lista com os jogadores que vão defender a seleção nos Jogos Olímpicos. Vamos lembrar que essa seleção, ao contrário da seleção brasileira, aceita jogadores abaixo dos 23 anos. E somente algumas exceções, três no máximo, na verdade, podem ter acima dessa idade. Então, os goleiros são os goleiros Santos e o goleiro Breno. Santos do Atlético do Paraná e o Breno do Grêmio. Também temos como convocados aí Daniel Alves, acima da idade, né, do São Paulo Futebol Clube, Gabriel Menino do Palmeiras e o Arana do Atlético Mineiro. Também foram convocados, na zaga, o Nino do Fluminense, o Magalhães do Arsenal, o Diego Carlos do Sevilla da Espanha. Também na lista de convocados, Douglas Luiz do Aston Villa da Inglaterra, o Bruno Guimarães do Lyon e o Henrique do Grêmio. Temos Gerson do Flamengo, Claudinho do Red Bull Bragantino, esse é um nome importante, está se destacando agora no futebol brasileiro, o Malcom da Rússia, né, do Zenit, o Antony do Ajax e o Paulinho do Bayern Leverkusen da Alemanha. Além deles, Matheus Cunha e Pedro estão na lista de convocados. E é justamente nesse ponto aí, falando de Pedro, que a coisa parece que aperta um pouco mais. O Flamengo diz que não quer ceder o Pedro para a seleção olímpica do Brasil. E aí, Dídimo, quem tem razão nessa discussão? Olha, o Pedro é um grande atacante, tem brilhado intensamente no time do Flamengo, como já havia feito inicialmente no Fluminense, foi para a Europa e retornou contratado pelo Flamengo. É uma figura importante no ataque roubo-negro. Agora, a seleção precisa ser forte para lutar pelo título, levar os melhores jogadores do momento. E o Flamengo tem o lado dele, né, o Flamengo quer ganhar título, né, que está disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. E por isso ele não quer ceder o Pedro. Não deixa de ter razão o Flamengo, a seleção também. Agora, é uma situação complicada no futebol brasileiro, a questão do calendário. Agora mesmo o Flamengo entrou com recurso na CBF, passou para o Tribunal de Justiça Esportiva, querendo parar o Campeonato Brasileiro de Futebol, por conta das convocações de jogadores do Flamengo, para a seleção principal e para a seleção olímpica. O Flamengo sente se prejudicado e, na realidade, tecnicamente é prejudicado ao perder importantes jogadores da sua equipe. É, porque tem a seleção chilena e a seleção uruguaia que também levou jogadores do Flamengo, né, então realmente ficou bastante prejudicado o time do Flamengo. Dídimo de Castro, meu abraço, hein, Dídimo. Vamos para a torcida pela nossa seleção hoje, hein, Dídimo. Seleção principal jogando hoje contra o Peru. É, e a nossa expectativa claramente é de vitória e de uma grande cobertura hoje da TV Cidade Verde, o SBT, a partir de 15 para as 9 da noite. Todo mundo vestindo a amarelinha, torcendo pelo Brasil. Tá certo, Dídimo de Castro, tá combinado. Um abraço, Dídimo de Castro, vale o convite para você. A partir das 15 para as 9, Brasil e Peru, pela TV Cidade Verde, SBT.